Olha, a polícia apreendeu agora pela manhã drogas, armas, maquinários, agrícolas e veículos furtados em um condomínio residencial em Franca. Três homens foram presos e levados para a central de polícia judiciária. Os detalhes agora aconteceu, o balanço geral estava lá. Nós estamos aqui nesse conjunto residencial na zona norte de Franca, onde os militares estão com uma ocorrência em andamento. Para se ter ideia, em um dos apartamentos, eles encontraram drogas, uma arma calibre .38 e também maquinários agrícolas. Três homens foram detidos e levados para a central de polícia judiciária. Aqui no condomínio também, um guincho foi acionado para levar um carro e também uma moto. Esse trio estaria envolvido em um furto que aconteceu em uma fazenda. A polícia ainda está apurando os fatos, mas esses homens, eles têm passagem então pela justiça, por tráfico de drogas e também por furto. E agora, os militares estão preservando aqui a área, enquanto esses suspeitos foram conduzidos então por viaturas até a central de polícia judiciária. Agora vai ficar então a cargo do delegado para apurar melhor essa ocorrência. E a PM chegou até esse conjunto residencial após receber uma denúncia anônima. Esses três homens então residiam em um dos apartamentos e foi em um desses apartamentos que os militares então acabaram apreendendo. Não só entorpecente, como também armas e munições. Eles permanecem aqui e é claro que essa ocorrência vai ter mais desdobramentos. De Franca, Márcia Maria para o Balanço Geral. Olha, trabalho da polícia que foi agora pela manhã, você está vendo aí tudo que foi encontrado. Olha, drogas, armas, maquinário agrícola, tudo nesse condomínio, nesse conjunto habitacional em Franca. E aí, está vendo a imagem? Está aí, a arma, as munições, você está vendo ali, até uma touca, me parece que foi encontrada. Bom, a polícia agora vai apurar mais detalhes de todo esse material apreendido notícia agora pela manhã em Franca, já na tela do Balanço Geral.